Fala galerinha, bem vindos de volta ao nosso mini curso de R$1 para SketchUp E essa vai ser a nossa última vídeo aula Nós estamos aqui finalizando o nosso trabalho E vamos fazer aqui um sequenciador O que é esse sequenciador? Ele é, basicamente, a nossa tomada de câmera Nesse caso aqui, a gente vai apertar a tecla G para poder tirar o ícone da frente Então o que ele vai fazer? Ele vai ser a nossa câmera Ela tem aí um início, um fim, uma timeline Que a gente vai fazer aí o take Como a gente faz isso? Aqui fora mesmo, na nossa pasta Content A gente vem com o botão direito A gente vem aqui em esquemas Melhor, Cinematic E Add Level Seconds E aqui a gente vai clicar em, por exemplo, Take 8 Ele não tem nada A gente vai posicionar a câmera aqui em algum lugar E vamos clicar aqui na nossa câmera Ele já cria uma visualização Observe aqui o botão de ejetar O nome dessa câmera se chama Cine Camera Hector 6 E a gente visualiza a timeline dela aqui A gente vai fazer um vídeo Uma tomada de câmera Aproximando daqui até chegar no vaso Então, por exemplo, a gente vem aqui Do jeito que a gente está aqui A gente seleciona a câmera E aperta o Enter Observe que ele marcou aqui essas bolinhas Vamos aqui em detalhes Observar a nossa câmera E os seus parâmetros Do jeito que ela ficou aqui A gente deu o Enter Então ela ficou com essa abertura 35 padrão E essa abertura 2,8 O que a gente vai fazer agora? A gente vai arrastar O nosso cursor da timeline Até o final que é a linha vermelha A gente pode alterar essa linha vermelha também O tempo Vamos colocá-la aqui E vamos arrastar a nossa câmera Até aqui, por exemplo E vamos dar um Enter Pronto Criamos aí uma timeline Tá? Vamos Dar o Play Observe Como ficou Tá? Olha que legal Se você quiser alterar O tempo Você pode vir aqui No vermelhinho Colocar Por exemplo aqui Você pega aqui Este Este A timeline em si Da câmera Você pode arrastar Até o vermelho E todo esse conjunto aqui Segurando o Ctrl Você pode mover aqui Para o final Tá? Vamos Vamos clicar aqui Novamente É Vamos voltar aqui Para o início E vamos dar o Play Vamos clicar aqui Vamos colocar aqui Né? Tá Esse aqui que passou do ponto Pronto Vamos dar o Play agora Observe que ficou mais devagar Por quê? Nós aumentamos o tempo Da nossa timeline Tá? Show O que a gente pode fazer? Botar mais nitidez Né? Aqui no final Então a gente pode selecionar aqui É... Abertura Ela posicionada aqui A gente vai colocar 22 Tá? Ficou mais nítida Aqui ela vai Ela vai perder nitidez Até ficar nítida Olha que legal Show Bom Então é isso Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar aqui Aqui em render Observe aqui o formato de vídeo Tá? A gente vai deixar em avi A um real Ela exporta os vídeos em avi E a gente deve em seguida aí Dependendo de onde a gente for utilizar A gente converte ele para um outro formato Mas ela gera como output O vídeo no formato avi É... Configurações de áudio Aqui a gente não vai mexer FPS a gente pode deixar em 30 Resolução 1920x1080 A gente altera Aqui não precisa alterar Bom Vamos escolher aqui A pasta onde a gente quer salvar isso Vamos salvar Lá... Lá no nosso projeto Para ficar Tudo juntinho Dentro da pasta screenshots Vamos deixar aqui Ok? E vamos Clicar aqui agora Em... Capture Não vamos salvar E ele tá fazendo aqui A nossa animação Tá? Enquanto ele vai capturando Eu vou fazer umas considerações Vale lembrar pessoal Que você tá criando aqui um take Uma tomada de câmera Você pode fazer um conjunto de câmeras E editar Fazer uma edição no editor de vídeo Tá? A gente falou de Level Sequence Mas no curso a gente vai falar aí De Master Sequence Que é A junção aí dos Level Sequences Tá bom? É... O vídeo ainda tá Em captura Daqui a pouco ele vai terminar E... Nós esperamos que vocês tenham Curtido aí esse nosso mini curso Tá? Eu vou abrir lá a pasta Do projeto Para que a gente possa Curtir o nosso vídeo Ele ainda não terminou Ó... Agora ele terminou Observe... Capture e Finge Aqui está o nosso vídeo Em 1920 Em 1920 Por 1080 Full HD Olha que legal Nós não fizemos Nada mais Apenas um take Com ajuste de... De... Abertura Colocando... Ajuste de foco, né? E em cima disso você pode fazer Vários outros... Vídeos, né? E fazer uma junção No editor de vídeo Tá bom? É... Aqui ele está no formato AVI Você pode mudar aí Para MP4 Por exemplo Utilizando aí Um editor de vídeo Ou um conversor Online O AVI ficou com 67 MB Tá? É... Uma última consideração Aqui na opção Build Ou Compilar Nosso render ficou com esta qualidade Nós aqui no curso fizemos No mini curso fizemos Esse Build Na qualidade Preview Tá? Então... É... É... É evidente que se a gente Colocar aqui em Production Ou Produção A gente vai ter uma qualidade Melhor, tá? Dos nossos materiais Cálculo de sombreamento, etc Inclusive essas almofadas aqui Que estão um pouco escuras Mas elas devem ficar aí Com a qualidade melhor Quando a gente fizer Essa mudança aqui Para... Produção Tá bom? Esse foi o nosso mini curso De um real para SketchUp Nós fizemos aí Como produto final Imagens estáticas E uma animação Tá bom? É... Você pode gerar também Como output Imagens 360 Que nós ensinamos No nosso curso E... Fazer outras coisas mais Como games Fazer apresentações interativas Para visualização arquitetônica Tá? Eu convido vocês A acompanharem As nossas atualizações Lá no portal A arquiteta Tá? O nosso curso De um real Para SketchUp Você pode acessar E entrar E ver lá É... O plano de aulas O que nós estamos mostrando Ensinando Para a gente Aprofundar mais Nosso conhecimento não real Tá? Então bons estudos E acredito que Ensinando